Estamos direto da Delegacia de Polícia Civil de Varjota para relatar um caso que aconteceu com uma idosa, uma aposentada, que não começou bem este mês de setembro. A mesma dona Joana, residente na zona rural de Varjota, ela compareceu à agência do Bradesco de Varjota para sacar seu dinheiro da aposentadoria. Ao chegar no Bradesco, ela encontrou um cidadão que estava de crachá, usando crachá como se fosse um funcionário do banco, e ele ofereceu ajuda. Ela imaginava que ele trabalhava no banco e ela repassou o cartão dela para ele, para que ele tirasse o dinheiro dela e a entregasse, logicamente. Ele mexeu lá, colocou o cartão umas três vezes e depois repassou o cartão para ela e disse que iria ali e tal, e acabou saindo, indo embora. E o que ele fez, na verdade, foi uma transferência do dinheiro da conta desta senhora, o dinheiro dessa senhora para a conta dele. Então, só depois, essa senhora, a vítima, percebeu que havia sido vítima de um golpe, ok? Nossa reportagem procurou a polícia civil aqui, em Varjota, e esta informou que não foi comunicada oficialmente deste fato. A vítima não procurou. Nossa reportagem entrou em contato com a família da vítima, que prefere não repassar maiores detalhes, e informou que a vítima, uma senhora já de idade, sofre de alguns problemas de saúde, aqueles que são mais comuns nas pessoas da terceira idade, e falaram que, por conta disso, não pretendem registrar a ocorrência, não pretendem realizar ou registrar um boletim de ocorrência, porque acreditam que não vai dar mesmo em nada, certo? Mas nós entendemos que as câmeras do banco devem ter flagrado. São estas as informações. É Roberto Lira, direto da Delegacia de Polícia Civil, em Varjota. O Canal do Povo, tudo o que você precisa saber. A maior cobertura da região, no comando de quem vai e onde a notícia está. Onde a notícia está. Roberto Lira